O iPhone 14 é um celular um pouquinho caro, mas vamos analisar aí um pouco ele. Primeiro que ele vem com uma traseira espelhada de vidro, isso é um padrão da Apple, porém é um padrão de celular caro, né? Mas já veio no iPhone 8, iPhone 8 Plus, todos esses iPhones aí já vinham com traseiras de vidro, então se manteve o mesmo padrão. E hoje em dia o iPhone 14 você encontra na faixa de R$5.200, R$5.400, então ele é bem caro realmente. E ele tem esse conjunto aí com duas câmeras traseiras, com uma qualidade alta realmente, uma qualidade bem alta, né? Onde você consegue dar um zoom assim sensacional, onde você consegue tirar fotos com uma qualidade realmente muito alta. A câmera padrão dele é de 12 megapixels, a gente tem uma grande angular também de 12 e a de selfie também é de 12. Então basicamente todas as câmeras são de 12 megapixels, grava em vídeos em 4K. E é claro que do iPhone 12 até o iPhone 14 foram sempre evoluindo os sensores das câmeras, evoluindo as qualidades das fotos. Mas essas são as fotos que eu tirei no meu iPhone 12 e eu acredito que a diferença não é muito grande. O iPhone 12 agora ele tá custando aí na faixa de R$3.800, acaba sendo um pouco, na verdade, bem mais barato e uma opção melhor aí pra galera. Ele tem uma das melhores telas, é uma telinha OLED de 6.1 polegadas. É o mesmo tamanho do iPhone XR, o mesmo tamanho do iPhone 11 e do iPhone 12 e do iPhone 13. O mesmo tamanho. Basicamente a tecnologia OLED é uma das melhores, assim como a tecnologia AMOLED, onde você tem economia de bateria e qualidade de imagem incrível. Tudo graças aos seus pixels, né? Porque dentro da tela do iPhone 14 a gente tem várias mini luzinhas e essas luzinhas funcionam individualmente. Quando uma luzinha acende, a outra fica apagada. E as que estão apagadas são todas as partes da minha tela que estão na cor preta. Então os pretos são desligados na nossa tela, então isso ajuda a ter mais durabilidade de bateria, que já é bom. E ele vem com uma bateria boa, a bateria de 3.279 mAh, que dura o dia inteiro, né? Porque tem aí uma bateria realmente bem otimizada, mas se você tiver um uso, assim, muito excessivo, o dia inteiro ali mexendo, provavelmente em algum momento, assim, na parte da tarde pra noite, você teria que colocar ele pra carregar de novo. E ele vem com um dos processadores mais potentes aí da Apple, com o A15 Bionic, com 6 de memória RAM. E esse aqui que eu tenho é com 128 GB de armazenamento interno. Então é um processador realmente bem potente pra você jogar qualquer tipo de jogo com qualidades muito altas. Então o iPhone 14 é um sonho pra muita gente, né? Ter um super processador, super câmera, super tela. É um smartphone muito premium, realmente. E pra te ajudar a realizar esse sonho, ser mais fácil de você realizar, com o link na descrição, você pode parcelar ele até 10 vezes sem juros e dependendo da sua região, você pode conseguir até mesmo um frete grátis. Então ajuda bastante, tá? E o A15 Bionic, que é o processador que ele tem, é o mesmo processador que a gente tem no iPhone SE 2022, que é vendido por R$2.500. Eu vou deixar o link aí na descrição, porque se você é interessado pela potência que a gente tem nele, a gente também tem no iPhone SE, que é uma ótima opção também. E é claro que o IP68, o NFC, um áudio estéreo, então ele tá realmente bem completo. O NFC é um recurso que, inclusive, eu gosto muito, onde a gente pode fazer pagamentos sem contato. Basicamente, você cadastrando o seu cartão no seu iPhone e fazendo pagamentos por aproximação. Deixe aí nos comentários o que você acha do iPhone 14, se você teria um desse, e qual é o modelo do celular que você tá usando pra ver esse vídeo.